Obrigada, querido. Deus abençoe, tá? Pastora, você tem alguém determinado para... Deus tem alguém determinado para cada pessoa? Não, não. Deus prepara alguém de acordo com cada pessoa. Você precisa gerar essa pessoa. Claro que Deus tem o... Vamos falar a palavra sonho, não é o ideal. Deus tem a vontade dele para cada pessoa. E dentro da vontade dele, ele tem um plano, um sonho de um casamento para cada pessoa abençoado. Por quê, gente? Porque Deus ama a família. E Deus projetou a família. Esse é o projeto de Deus. Agora, você tem que gerar essa pessoa e ele vai preparar a pessoa certa para você. Quem é a pessoa certa? É a pessoa que tem as qualidades que você deseja, os defeitos que você aguenta. Deus prepara essa pessoa porque ele ama você e ele quer te dar um casamento abençoado. Ele quer que o seu casamento seja um local de refúgio, de delícias, de maravilha para você, para a sua vida, para a sua casa. Amém? Betânia.